Olá, estamos agora na DRE da indústria, isso mesmo. Depois de tudo que a gente passou, agora vamos ver quanto que vai sobrar de dinheiro para a indústria. Então basicamente o Magic Price, ele tem toda a matemática aqui, mas o que é importante? A gente não coloca o custo do produto, mas você indústria pode colocar. Na DRE sua vai mostrar aqui o valor da venda que você fez o produto, que é chamado de faturamento bruto. Aí eu abato o ICMS, abato o ICMS aqui, esse ICMS efetivo para o ICMS aqui, por que tem dois? Porque às vezes é destacado esse ICMS, porém é reduzido o ICMS, se você estiver no estado igual Goiás, ou no estado igual Espírito Santo, ou Minas Gerais, que tem benefícios fiscais. E aí você paga um pouco menos, por isso que tem que... Então o efetivo e o ICMS nesse caso é o mesmo. Mas se a indústria se estabeleceu em Minas, por exemplo, ela vai ter uma redução do ICMS, com isso vai pagar menos ICMS e vai aumentar o lucro dela, porque aumenta o faturamento líquido. Então é o seguinte, ela vendeu por 5, pagou o ICMS, não teve que pagar piscofins, porque é lista positiva, se tivesse lista negativa teria pagado. Então teve um faturamento líquido de R$4,84. Então isso que é chamado de NET. E cadê o custo e o lucro aqui, Giovanni? Olha só, se eu quiser colocar o lucro desse produto, eu teria que ir lá na base de dados. Mas eu vou por aqui, eu vou aproveitar e vou por aqui, tá? Ó, na base de dados, eu quero ir lá na base de produtos, tá? E eu vou colocar o custo desse produto aqui. Eu vou chutar, tá gente? Esse custo aqui é fictício, né? Vou colocar um custo aqui, que foi muito desconto, vou chutar um custo aqui. Aí eu vou chutar um custo aqui de R$2,00, tá? Chutei aqui. Então quando você for lá para a via distribuidora, onde que eu estava agora, se eu coloquei um custo de R$2,00, vendeu por R$4,00, custou R$2,00 e sobrou R$2,00, que dá uma margem de 58%. Lembrando, isso aqui é um chute fictício, porque somente a indústria que vai saber o custo, tá? Mas isso aqui eu coloquei, só para você ver, se a indústria sabe o custo e quer colocar ali, ela consegue ver um dashboard dela também, tanto do distribuidor como dela, e ela vê aqui, ó, ó, ela vendeu, pagou imposto, sobrou net, custo, lucro e margem. E aqui ela tem o resultado dela. Valor venda, impostos, faturamento líquido, margem média total de 59%, ok? Então a gente consegue desenvolver tudo isso aqui. E o próximo vídeo que eu vou explicar é como é calculado a EST. Já que você quer chegar no novo nível, né? Se você chegou até aqui, você quer chegar em outro nível e dominar a negociação com maestria. Tá em outro nível, você tá no lugar certo. Você está no Magic Price. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.